Como que é? Quem não cantar vai nascer uma berruga. Ah é? Então vai cantar, todo mundo vai cantar. Vamos fazer o pedido? O povo pede. Qual música vocês querem com Craveiro e Cravinho? Franguinho na Panela! Casa de Mané Pedro! Franguinho na Panela! Franguinho na Panela! Quero ver então Craveiro e Cravinho cantando com a gente aqui. Franguinho na Panela Lula! O recanto onde eu moro é uma linda passarela. O carijó canta cedo bem pertinho da janela. Eu levanto quando bate o sininho da capela. E lá vou eu pro roçado, tenho Deus de sentinela. Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela. Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos. Tem franguinho na panela. Tem franguinho na panela. Eu tenho um porrinho preto, vão de arago e vão de cela. Pro leitinho das crianças, da vaquinha cinderela. Galinha da no terreira e o papagaio tagarela. Eu ando de qualquer jeito, de botinho ou de chinela. Na roça se a fome aperta. Vou apertando as vivela. Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos. Tem franguinho na panela. Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela. Eu pego os picos pra fora, deixo cedo a currutela. Eu levo meu piratinho, é um fundinho de tigela. É só farinha com ovo, mas da gema bem amarela. É esse o meu almoço, que desce seco na goela. Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos. Tem o que? Tem franguinho na panela. Vitor! Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela. Ela faz tudo pra mim e tudo que eu faço é pra ela. Não vestibulando em linha, é na bordão e na flanela. É assim a nossa vida que levamos na cautela. Se eu morrer, Deus agindo, pois a vida é muito bela. Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos. O franguinho na panela.